Em breve, Evonei Fernandes em todos os botecos do Brasil, motel e cabaré também, vai rodar em tudo, chama que tá no grave. Eu tô com saudade de você, amor, tô querendo te ver, é só ligar que eu vou correndo aí. Pra gente fazer um love, love safado, daqueles que tremem as paredes do quarto, vamos reviver nosso passado. Ai coração, ai 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 vida, que saudade desse teu corpão com marquinha de fita. Ai coração, ai 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 vida, que saudade desse teu corpão com marquinha de fita. Eu tô com saudade de você, amor, tô querendo te ver, é só ligar que eu vou correndo aí. Pra gente fazer um love, love safado, daqueles que tremem as paredes do quarto, vamos reviver nosso passado. Ai coração, ai 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 vida, que saudade desse teu corpão com marquinha de fita. Ai coração, ai 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 vida, que saudade desse teu corpão com marquinha de fita. Olhando na sua cara não tem volta, nada que eu diga mais importa, mas deixa eu só me despedir. Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca. Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa. Antes de ir embora eu tenho o último pedido faz amor comigo, faz amor comigo. Vai que na cama muda o que tá decidido faz amor comigo. Faz amor comigo. Antes de ir embora eu tenho o último pedido faz amor comigo, faz amor comigo. Faz amor comigo. Faz amor comigo. Faz amor. Faz amor comigo só mais essa vez Vai que na cama muda o que tá decidido Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor Que saudade que eu tô daquele seu bebidol vermelho E do jeito selvagem que a gente fazia amor Da sua boca gostosa mordendo aquele travesseiro Eu me sentia exclusivo mesmo sabendo que não sou Meu Deus, por que que eu fui me apaixonar Por uma mulher que faz amor por profissão Ela só queria ganhar o meu dinheiro E levou junto o coração Oh Dalila, eu não me importo se tu é uma rapariga Eu pago o dobro pra tu voltar pra minha vida Escolhe aí, tu quer no fixo ou no cartão Oh Dalila, tô nem aí se esse é teu nome de artista Pode trazer os teus boletos da Marisa Eu pago tudo na maior satisfação Em breve, Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil Nos cabaré e diz que até no motel tá tocando também Tá no grale Meu Deus, por que que eu fui me apaixonar Por uma mulher que faz amor por profissão Ela só queria ganhar o meu dinheiro E levou junto o coração Oh Dalila, eu não me importo se tu é uma rapariga Eu pago o dobro pra tu voltar pra minha vida Escolhe aí, tu quer no fixo ou no cartão Oh Dalila, tô nem aí se esse é teu nome de artista Pode trazer os teus boletos da Marisa Eu pago tudo na maior satisfação Oh Dalila, tô nem aí se esse é teu nome de artista Pode trazer os teus boletos da Marisa Eu pago tudo na maior satisfação Rapaz, eu quebrei a primeira regra do cabaré Que é não se apaixonar lá dentro Com a regra criada por mim mesmo Mas se for criada por mim eu posso quebrar, né? Ou não? Você só pensa em grana Só vai pra cama Visando interesse total Me beija e diz que me ama Das suas façanhas Eu vou me iludindo nesse amor real Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor Você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que é mentira Eu gosto Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta desse mundo Eita rapaz Você que tá dirigindo seu carro aí agora Ouvindo a armazinha da Seresta Você mora de meu peito Passa lá em Palma Eu vou matar a galinha caipina pra nós comer Chama Você só pensa em grana Só vai pra cama Visando interesse total Me beija e diz que me ama Das suas façanhas Eu vou me iludindo nesse amor real Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor Você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que é mentira Eu gosto Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta desse mundo Arroba Evonei Fernandes no Instagram Vai lá e segue O Pai da Seresta Só se quiser também Se não quiser tem problema Chama Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Ela vem toda dengosa Sabe o jeito de me provocar Com seu vestidinho rosa Pede sempre pra eu ajudar Eu pago sua luz Eu pago sua água Sem nenhum interesse Pois você merece Mas quando batei a carência Por favor vê se tu não me esquece Arlete Arlete O povo tá achando que tu é minha periguete Arlete Arlete Mas na hora de amar Você desaparece Arlete Arlete O povo tá achando que tu é minha periguete Arlete Oh Arlete Mas na hora de amar Você desaparece Oh Oh Seu Oswalcio é tão bondoso Obrigada Vou pagar minha água Energia Ainda vai sobrar dinheiro pro gás Eu pago sua luz Eu pago sua luz Eu pago sua água Sem nenhum interesse Pois você merece Mas quando bater a carência Por favor vê se tu não me esquece Arlete Arlete O povo tá achando que tu é minha periguete Arlete Arlete Mas na hora de amar Você desaparece Arlete Arlete O povo tá achando que tu é minha periguete Arlete Oh Arlete Mas na hora de amar Você desaparece Oh 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 Arroba Arroba Evonei Fernandes No Instagram Tá no grale Bora Ramon É hit meu filho Chama que tá na grada Eu não vou deixar Eu não vou deixar assim como está você e eu Eu vejo tudo aos poucos destruir Quero te provar que não vale a pena estupidez Que não é normal brigarmos tanto assim E por isso eu quero te pedir E por isso eu quero te pedir Quero nos entender Amor Quero recomeçar Eu não posso mais continuar como estou Eu não vejo outra forma Eu não vejo outra forma Eu não vejo outra forma Diz pra mim Como tudo está Não tenho paz Não tenho paz Não vou viver Estou desesperado Infeliz E por isso eu quero te pedir Pra você refletir, pensar Me falar E fazer tudo em troca Amor Precisamos conversar Quero ser feliz com você Quero ser feliz com você Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor Quero recomeçar Pra você refletir, pensar E fazer tudo em troca E fazer tudo em troca Paz Amor Precisamos conversar Eu quero ser feliz com você Eu quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor Quero recomeçar Atira covarto Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil Nos cabaré Diz que agora até no motel tá rodando também Chama Abre essa porta Deixa eu entrar Me aceite de volta Quero me desculpar Pois o bom filho A casa torna Eu nunca devia Ter deixado meu lar Raparigas Eu voltei Eu sou todo De vocês Aqui eu sou amado Não sou traído Nem enganado Raparigas Eu tentei Ser apenas de uma mulher Mas ela me deixou E eu voltei E eu voltei pro cabaré Eita! Agora respeite o pai da seresta Porque o negócio aqui É no grave Abre essa porta Deixa eu entrar Me aceite de volta Quero me desculpar Pois o bom filho A casa torna E eu nunca devia Ter deixado meu lar Raparigas Eu voltei Eu sou todo De vocês Aqui eu sou amado Não sou traído Nem enganado Raparigas Eu tentei Ser apenas De uma mulher Mas ela me deixou E eu voltei Pro cabaré É É Em breve Evonê Fernandes Em todos Em todos os botecos Na verdade Na verdade Eu sou um Um baile Eu vou postar Só pra Doer em você Eu vou postar Só pra doer em você Eu vou postar Só pra doer em você Eu vou descer o nível Eu vou postar 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 Do cartão A partir de hoje Eu sou o dono Do seu coração Sai Do cabaré Que eu mudo Que eu mudo tua sorte Rapariga eu te loco Rapariga eu te loco Rapariga eu te loco Sai Do cabaré Do cabaré Que eu mudo tua sorte Rapariga eu te loco Rapariga eu te loco Rapariga eu te loco Ô vida Não precisa Não precisa mais viver Nessa vida Arruma as malas Embora lá Pra casa Que eu vou Te assumir Te dar Meu cartão A partir de hoje Eu sou o dono Do seu coração Sai Do cabaré Que eu mudo tua sorte Rapariga eu te loco Rapariga eu te loco Rapariga eu te loco Sai Do cabaré Que eu mudo tua sorte De rapariga eu te louco, rapariga eu te louco, rapariga eu te louco Eu sou do tipo de pessoa que ama rápido demais, o meu jeito todo estranho não combina com normais E eu olho pro relógio e espero o tempo passar, sempre penso que é você quando toco o celular Se recebo um bom dia, soa como eu te amo, bagunçou a minha vida, mudou todos os meus planos Eu dependo desse amor que até hoje não me deu, e eu fico na saudade de alguém que não é meu, não é meu E nessa incerteza, tenho uma vontade louca de virar a mesa, no bar eu amanheço e perco a cabeça Não sei se seus abraços são meus Eu só quero saber, como é que eu vou embora, o que é que eu vou fazer Garçom, enche o meu copo que hoje eu vou beber, eu só saio daqui quando ela me atender Eu sou do tipo de pessoa que ama rápido demais, o meu jeito todo estranho não combina com normais E eu olho pro relógio e espero o tempo passar, sempre penso que é você quando toco o celular Se recebo um bom dia, soa como eu te amo, bagunçou a minha vida, mudou todos os meus planos Eu dependo desse amor que até hoje não me deu, e eu fico na saudade de alguém que não é meu, não é meu E nessa incerteza, tenho uma vontade louca de virar a mesa, no bar eu amanheço e perco a cabeça Não sei se seus abraços são meus Eu só quero saber, como é que eu vou embora, o que é que eu vou fazer Garçom, enche o meu copo que hoje eu vou beber, eu só saio daqui quando ela me atender Garçom, enche o meu copo que hoje eu vou beber, eu só saio daqui quando ela me atender E eu vou beber, eu só saio daqui quando ela me atender E eu vou beber, eu só saio daqui quando ela me atender Mas, não quer falar mais não A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Teu beijo é meu vício, teu cheiro, teu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Agora respeite porque o pai da seresta tá online Tá no grale Não posso negar que viaja em teu corpo Teu beijo é meu vício, teu cheiro, teu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente O rico, ele vai no psicólogo quando ele tem um problema Já eu que sou pobre E o psicólogo é o bar E a mama é na sua Rico vai no psicólogo Mas o pobre vai pro bar Minha terapia é o copo E a receita eu vou contar Cerveja pra curar saudade Corote pra esquecer você Um teacher pra ensinar A gente a não sofrer Campari pra não te ligar Um dreia pra não te atender Mistura tudo Coração embriagado Não tem como sofrer Meu consultório é o bar E o garçom é meu doutor Eu posso sofrer de ressaca Mas nunca mais sofro de amor Meu consultório é o bar E o garçom é meu doutor Eu posso sofrer de ressaca Mas nunca mais sofro de amor Em breve É Bonney Fernandes Em todos os boteques do Brasil Agora respeite o pião da firma E o garçom é meu doutor Cerveja pra curar saudade Corote pra esquecer você Um teacher pra ensinar A gente a não sofrer Campari pra não te ligar Um dreia pra não te atender Mistura tudo Coração embriagado Não tem como sofrer Meu consultório é o bar E o garçom é meu doutor Eu posso sofrer de ressaca Mas nunca mais sofro de amor Meu consultório é o bar E o garçom é meu doutor Eu posso sofrer de ressaca Mas nunca mais sofro de amor Um abraço especial pros pião da firma Agora pensa num bicho que gosta de moagem É pião, viu? Nunca vi desse jeito E o garçom é meu doutor Tire fundo, conte até dez, senta pra cê não cair O que eu tenho pra lhe falar, não é fácil de ouvir Olhe pra mim, preste atenção, desligue a televisão Aproveita os últimos minutos, dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa despedida, onde te fome hoje não cabe mais Não vamos ter um final feliz, igual aos outros casais Eu não aguento mais fingir que sinto amor, a novela das nove acabou Já deu, não quero mais, pode voltar pra casa dos seus pais Eu não aguento mais fingir que sinto amor, a novela das nove acabou Já deu, não quero mais, pode voltar pra casa dos seus pais Respire fundo, conte até dez, senta pra cê não cair O que eu tenho pra lhe falar, não é fácil de ouvir Olhe pra mim, preste atenção, desligue a televisão Aproveita os últimos minutos, dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa despedida, onde te fome hoje não cabe mais Não vamos ter um final feliz, igual aos outros casais Eu não aguento mais, eu não aguento mais fingir que sinto amor, a novela das nove acabou Já deu, não quero mais, pode voltar pra casa dos seus pais Eu não aguento mais fingir que sinto amor, a novela das nove acabou Já deu, não quero mais, pode voltar pra casa dos seus pais Em breve é Ronei Fernandes Em todos os botecos do Brasil e nos cabaré também Essa aqui é por causa que perdeu a mulher Tá apaixonada Copos de glacial no barzinho da sinuca Eu tô sofrendo igual fela da puta Ouvindo Evonei no porta-mala do Uno Ela deixou meu coração no fumo Iludiu o vagabundo Falou que ia me amar por toda a vida Minha vida agora é cigarro, boteca e cachaça pra curar A saudade daquela bandida O cachorro dos rolês virou cachorro de bar Bebendo até dormir e acordando pra chorar De ressaca em ressaca que eu vou me acabar Se ela não voltar O cachorro dos rolês virou cachorro de bar Bebendo até dormir e acordando pra chorar De ressaca em ressaca que eu vou me acabar Se ela não voltar Eita rapaz Sinuquinha no barzinho da esquina Uma pinga vou pro cá pra beber Só falta mulher mesmo pra fazer raiva Então você tem que rotar minha filha Copos de glacial no barzinho da sinuca Eu tô sofrendo igual fela da puta Ouvindo Evonei no porta-mala do Uno Ela deixou meu coração no fumo Iludiu o vagabundo Falou que ia me amar por toda a vida Minha vida agora é cigarro, boteca e cachaça pra curar A saudade daquela bandida O cachorro dos rolês virou cachorro de bar Bebendo até dormir e acordando pra chorar De ressaca em ressaca que eu vou me acabar Se ela não voltar O cachorro dos rolês virou cachorro de bar Bebendo até dormir e acordando pra chorar De ressaca em ressaca que eu vou me acabar Se ela não voltar Em breve, Evonei Fernandes em todos os botecos do Brasil Cabaré e nos motel também vai tá rodando, viu? Quando você tiver lá na sua brincadeirinha Eu vou tá lá cantando aquela caixa de som que fica em riba da cama Se eu pulei, isso é que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool Com o som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaços Compreenda por favor O meu amor O meu amor me deixou Tá no graal Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Eu vou continuar Me afogando no álcool Com o som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaços Compreenda por favor O meu amor O meu amor me deixou Esse abraço especial vai pra todos os peão Que a mulher já largou Ei, sofrimento, rapaz Parece que a garganta enche assim, viu? A melhor comida que a mãe da gente faz não desce Só sofrendo por a mulher Ei, mas mulher é o bicho mesmo, hein? Seus olhos ficam brilhando ao me ver Oh, deixa eu te tocar Te dá prazer Meu corpo quer sentir Seu corpo, Ana Se enrosca no meu corpo E diz que me ama Seus doces beijos, Ana Eu quero mais Me leva pra um motel E me satisfaz Oh, oh, oh Ana, amor Oh, Ana, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Oh, Ana, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Ana, amor Não me deixes Meu amor Oh, oh, oh Ana, amor Você é o meu paraíso Seus olhos ficam brilhando Seus olhos ficam brilhando ao me ver Ana, eu quero mais Ana, eu quero mais Me leva pra um motel Oh, 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 oh Ana, amor Você é o meu paraíso Atira, covarto! Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou e nada acabou? Começando outra vez, passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama Em amores mal resolvidos É curar dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí, corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou e nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É curar dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Em breve vai tá tocando em todo boteco De esquina do Brasil Nos cabarei nos motel Onde te prepara Já tentei te convencer de tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que... Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estar fugindo dos meus braços Fechando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo loucuras Toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim O que mais você quer Da minha vida Já tentei te convencer de tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que... Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estar fugindo dos meus braços Fechando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo loucuras Toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim O que mais você quer Da minha vida Música 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 Eu tô cansado de te explicar Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito não Para todos os pião de firma do Brasil Essa música de homem Chama que tá no grá, olha a galera que gosta de bebê, viu Bebê e falar besteira Tá no grá Em breve, Evonei Fernandes em todos os botecos Cabaré do Brasil e no motel também vai tá rodando, viu Quando você for lá brincar Eu vou tá cantando naquela caixinha que fica sem riba da cama Na estrada da vida, dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô, Ramon, promete que não vai me enganar? Estou ligando pra saber que horas vai chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, que eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na farra Tô botando gaia, que eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na farra Tô botando gaia, que eu tô botando gaia Tô botando chifre, que eu tô na minha filha Toda vez é isso Isso é coisa que tão botando em tua cabeça Eu, e não, eu não Na estrada da vida, dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô, Ramon, promete que não vai me enganar? Estou ligando pra saber que horas vai chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, que eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na farra Tô botando gaia, que eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, que eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na farra Tô botando gaia, que eu tô botando gaia Quero mandar um abraço todo especial pra todos os caminhoneiros do Brasil Essa galera forte aí que movimenta o nosso país Tá no grale! Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na arca de Noé Mas olha bem meu amor, o final da odisseia terrestre Sou Adão e você será Minha pequena Eva O nosso amor na luz de uma astronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto, me abraça amor pelo espaço um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na arca de Noé Mas olha bem meu amor, é o final da odisseia terrestre Sou Adão e você será Minha pequena Eva O nosso amor na última astronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto, me abraça amor pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver E pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Beirute ou Madagascar Toda a terra Reduzida a nada, nada mais Minha vida é um flash De controles, botões antiatômicos Mas olha bem meu amor É o final da odisseia terrestre Sou Adão e você será Minha pequena Eva O nosso amor na última astronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça amor pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Minha pequena Eva Arroba Evonei Fernandes no Instagram Segue o nego vai lá Só se quiser também Se não quiser não tem problema nenhum Em breve Evonei Fernandes em todos os botecos Cabaré do Brasil E até no motel Quando tu for lá brincar Eu vou tá lá cantando pra vocês Meu bem eu te ligo Meu bem eu te ligo Com tantas saudades Telefone toca Você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Benzinho eu não minto Eu sei que você nunca vai esquecer Dos lindos momentos Só eu e você Que você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Agora respeite o pai da seresta A pia ousada vai voltar A ouvir música de homem Eu sei que você nunca vai esquecer Dos lindos momentos Só eu e você Que você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Rapaz, larga de orgulho Pega esse telefone Liga pra mim Vem me escutar Eu sei que eu só falo besteira Mas eu gosto de tu Fecha os olhos Pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom, amor perfeito No meu peito Sem você não sei viver Então vem Que eu conto os dias Conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo e te amando Coração vai te encontrar Então vem Que nos teus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem tuas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho Sem teu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Então vem Então vem Que nos teus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Sem você Eu não vou saber Eu não vou saber me acostumar Sem tuas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor Sem você Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Então vem Se o arrependimento matasse A quanto tempo eu teria morrido A vida que eu levo agora É sofrimento É sofrimento Parece castigo De dia A saudade me abraça A solidão A noite me apavora Eu estou ajoelhado Pedindo pra ela Voltar sem demora A cruz que eu carrego É pesada Por dentro eu sinto Meu coração chora Oh meu Deus do céu Que foi que eu fiz A tchisca foi embora Lá pra imperatriz Oh meu Deus do céu Que foi que eu fiz A tchisca foi embora Lá pra imperatriz Rapaz, só porque eu dei uma bispa Uma amiga dela E uma monarca pra ela Ela achou ruim Foi embora pra imperatriz Moça, não é motivo de largar o cabo não, pô Se o arrependimento matasse A quanto tempo eu teria morrido A vida que eu levo agora É sofrimento É sofrimento Parece castigo De dia A saudade me abraça A solidão A noite me apavora Eu estou ajoelhado Pedindo pra tchisca Voltar sem demora A cruz A cruz que eu carrego É pesada Por dentro eu sinto Meu coração Meu coração chora Tchisca 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 Por ser menino, Deus me perdoou E eu compreendi que eu tava errado e que não se deve morrer por amor Eu compreendi que eu tava errado e que não se deve morrer por amor Eu ontem tive tanta sorte É que a malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro dei bobeira numa brincadeira quase levo o fim Saudade da mulher, mãe Correndo demais no carro, o carro capotou com eu Com galinha, com couro por dentro, tá bem que ninguém morreu O carro virou só duas bandas, o povo parou no pau e ela falou Rapaz, siga essa destina que ninguém se machucou não, porra Numa tarde tão linda de sol, ela me apareceu Com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também Me falavam da infância de lágrimas, nunca teve ninguém Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho Não existiu, sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece, sem querer Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Chama Ramon do beat Chora não, compadre Lá no velho Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece, sem querer Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai Amor de mais Lembra dos momentos que eu te amei demais Foi assim Só nós dois na praia E eu me perdi Louco por ti Foi amor Louco por ti Foi amor Amor de mais Amor de mais Lembra dos momentos que eu te amei demais Foi assim Só nós dois na praia E eu me perdi Louco por ti Foi amor demais E eu louco por ti Pensa num caba que é doido por ti É eu Rapaz, o pessoal tá na foda Pode dizer que eu ando mentindo Eu não minto não, viu? Eu odio mentira, odio Cansei de falar, agora eu vou é cantar Pra tentar explicar aqui, ó Eu nasci a Lima Romeno em 82 Eu pisei na lua primeiro, a NASA foi depois Eu ganhei a segunda guerra sem dar um tiro Eu ensinei o Pelé a jogar futebol num campinho de chão batido Eu ensinei o Elvis Presley a cantar e os meus amigos Beatles Pode acreditar, eu nunca menti É só pesquisar que você vai ver quem é o seu amar Pode acreditar, eu nunca menti Se não for verdade Que cai um caminhão de quem ganha em cima de mim E se não for verdade Que cai um caminhão de quem ganha em cima de mim Rapaz, o conselho que meu amor mais me deu Foi assim, ó Meu filho nunca minta Porque se algum dia eu vou ser mentir Eu posso estar morto Eu levanto do túmulo e venho ele dar as pancadas Aí eu não minto não, porque a mão do véio é pesada Eu nasci a Lima Romeno em 82 Eu pisei na lua primeiro, a NASA foi depois Eu ganhei a segunda guerra sem dar um tiro Eu ensinei o Pelé a jogar futebol num campinho de chão batido Eu ensinei o Elvis Presley a cantar e os meus amigos Beatles Pode acreditar, eu nunca menti É só pesquisar que você vai ver quem é o seu amar Pode acreditar, eu nunca menti Se não for verdade Que cai um caminhão de quem ganha em cima de mim E se não for verdade Que cai um caminhão de quem ganha em cima de mim Rapaz, e quem estiver duvidando de minha palavra Pode perguntar ao final do zero Que tá de prova Que cai um caminhão de quem ganha em cima de mim Que cai um caminhão de quem ganha em cima de mim Que cai um caminhão de quem ganha em cima de mim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto